13 de março de 2023, depois de uma boa chuva na cidade de Farias Beira, estamos aqui na ponte do rio Cariuso, mostrando aí a cheia do rio, como disse, depois de muita chuva aqui na nossa Farias Brito, na cidade registrou 110 milímetros, mas teve comunidades aqui no município que registrou em média 160 milímetros, as águas estão chegando aqui no rio Cariuso, estamos aqui na ponte sobre o rio Cariuso, nessa manhã que ainda continua chovendo aqui na nossa Farias Brito.